Olá gente, está começando mais um vídeo aqui no canal, que roda a vinheta! E hoje a gente estará onde, né, você já conhece o cenário, e estar na casinha porque eu vou gravar pra vocês o que a gente vai fazer hoje na casinha. Hoje era pra começar a levantar o... encher valeta, essas coisas, porém, meu pai machucou a mão, então ele não vai conseguir vir hoje. Então eu e o Cid decidiram vir aqui em casa pra gente dar uma lixada nas paredes, como você já sabe, as paredes já são com textura, então a gente quer lixar elas, deixar elas lisinhas pra gente pintar, fazer alguma coisa nelas, né, mudar nas paredes do quarto, nas paredes do quarto neném. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, o que a gente comprou hoje, o que a gente vai fazer, e eu vou gravar aqui nesse vídeo pra vocês também, tá? E depois, gente, eu vou colocar... depois que acabar tudo isso, depois que a gente se mudar, eu sempre vou estar deixando os valores em cada vídeo que for comprando, mas depois que a gente se mudar, que a gente estiver já em casa, parado de investir com construção, a gente vai sentar e vai fazer um vídeo de todos os valores, de tudo que foi gasto, quanto que a gente gastou em cada coisa. O óculos de plástico a gente comprou, a gente vai passar a bola pra vocês, tá? E em qual lugar a gente comprou. Então, bora lá, o meu esposo já está ali. Cadê o esposo? Oi! E então vamos pra esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar seu gostei e seguir a gente no Instagram, tá bom? Então vamos porque a gente tem muita coisa pra fazer, bastante coisa pra fazer, na verdade. Então bora, vamos trabalhar. Primeiro eu vou começar a mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou e não a gente que a gente comprou, tá? Comprou essa lata de tinta. A gente acredita que pra pintar toda a casa, o muro, a casa por dentro, vai umas três latas de tinta. Mas por enquanto a gente comprou só uma. Ainda não vou passar os valores aqui porque a gente não tem valores e a gente comprou lá na DecorArte. Compramos esse negócio aqui, que eu acho que é massa corrida, não sei. Depois eu deixei na inscrição, tá? Compramos esse negócio aqui também. Que eu não sei o que que é isso. Mas eu acho que essas coisas é mais pro gesso, tá? Compramos lixa, que a gente vai usar lixas. É... Máscaras. Que nem vai ter que usar máscaras. Esse trem aqui, que nem vai ter que usar também. Pincel, tá? Uma espátula. Um rolo. E um negócio. E o óculos. Pega ali o óculos. Uma fita. Um xadrez. Porque isso não é xadrez, é de outra marca. Porque a gente vai... Nós não vamos comprar tintas coloridas. A gente vai comprar tudo tinta branca e vai usar o xadrezinho. Ou essa marca aqui, tanto faz. Porque economiza muito, gente. Do que comprar tintas de cada cor. E óculos, tá? E agora a gente vai mostrar o que que a gente vai usar pra lixar as paredes com textura. Essas lixadeiras. A gente alugou essas lixadeiras. Alugamos duas. Uma pra mim. E uma pra Cid. Tá? Você que quer mudar a textura da sua parede. A gente vai te mostrar como que faz pra tirar essa textura, tá bom? E pagamos no aluguel 40 reais. Então as duas no total de 80 reais. No final de semana, tá bom? Porque a gente pegou a diária. Só que como a gente pegou no sábado, então a gente vai ficar no sábado e domingo e vai pagar a diária de uma. Beleza? Beleza? Aqui já é de máscara, se a gente está de óculos, eu não posso tirar o óculos senão eu nem enxergo. Vem cá, meu bem. Então, pra começar a fazer o lixamento da parede, você vai precisar usar máscara, óculos. Se você quiser usar luva, você pode usar luva também. E se você quiser usar o protetor de ouvido, também vai ser bom. É. E, primeiramente, a gente vai começar lixando. E como vai ser esse processo de lixamento? Fala, meu bem. Vai usar a máquina. Nós vamos usar a lixadeira, né, de parede. E vamos usar uma lixa 120, que é uma mais grossa, que é pra tirar o excesso mesmo da textura. E depois a gente vai vir com outras lixas pra dar um acabamento. Beleza? Esse é o processo do lixamento. E aí a gente vai falando o nome das lixas que a gente vai usar. Então, a primeira lixa que vai ser usada é a 120. É a 120. O primeiro é a 120. 120. E aí, depois, o Cid também vai mostrar como que coloca a lixa certinho quando a gente trocar de lixa, tá bom? Beleza. Então, bora acompanhar o nosso processo. A gente vai começar por essa parede aqui da sala. Tem essa daqui. E a gente vai começar por essa parede aqui da sala, tá? A gente vai lixar toda ela. Então, vamos lá, porque vai dar trabalho. A gente vai começar por essa parede aqui. E aí, depois, a gente vai começar por essa parede aqui. E aí, depois, a gente vai começar por essa parede aqui. E aí, depois, a gente vai começar por essa parede aqui. E aí, depois, a gente vai começar por essa parede aqui. Oi, gente. Apareci isso. Meio apareci. Tô um pouco cansada. Na verdade, tô muito cansada. Eu vou falar sobre a parede de textura. E o que eu já fiz. Vou mostrar. Tô toda suja. Olha, minha mão. Tá toda machucada. Olha, mas isso não é por causa da parede de textura. Eu vou falar o que eu fiz também. Mas vamos lá. Gente, eu aluguei essa maquininha aqui, ó. Pra lixar a parede de textura. Eu não sei como que é o nome dela. Qual coisa eu deixo o nome aqui. Então, o que acontece? Dá pra lixar ela? Dá pra lixar a parede com a textura assim? Dá. Ai, deixa eu ver aqui. Dá pra lixar. Porém, demora muito. A gente lixou toda essa parede aqui, ó. Com ela, tá? Demora muito. É muito cansativo. Faz muita poeira. Minha cor, meu cabelo, tá? Muito ruim. Ela é 40 reais o aluguel dela, tá bom? Tem um vídeo aí a gente mostrando como usou ela. Porém, o último amigo nosso veio aqui em casa. E ele falou que ele não sabe como a gente conseguir lixar a parede com essa daqui. Ela é melhor pra acabamento. Essa daqui, ela é melhor pra acabamento. A mais fácil que você vai conseguir tirar é essa daqui. Calma aí, gente. Tá escuro. Essa daqui, ó. Aí a gente usou essa. Ela é muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. Ela tira bastante. Você tem que tomar muito cuidado. E aí você usa a outra que eu mostrei pra fazer o acabamento. Eu vou mostrar pra você a diferença de uma da outra, tá? Usando essa daqui, a parede vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela não tira tudo, mas fica um... Tá cheio de pó, mas fica... Ó, aqui é o jeito que a nossa parede vem, tá? Ela vem desse jeito. E com a maquininha, ela fica assim. Então dá uma diferença legal, né? Aqui, ó, do jeito que a parede vem. E aqui é depois de lixada. Usando... Essa máquina aqui... Calma. Usando essa máquina aqui... A parede vai ficar assim, ó. Você viu? Ela tira bastante. Dá até pra ver já o... A parede de... De... Rebocada. Tão usando ela daqui. Então ela tira bastante. Porém, ainda fica umas coisinhas, né? Mas ela tira muito mais que a outra. E se você forçar, ela tira bem. Bem mesmo. Só que aí o Cid quer deixar ela desse jeito, ó. Aí você pode passar a massa corrida. Que ela vai ficar... Lisa. Só que aí o Cid vai deixar ela assim, desse jeito. Que aí sai aquela textura grossa, olha. Vai sair essa textura grossa. Pra ficar com... Com essa coisinha mais lisa. Mas olha pra você ver. Usando aquela... A segunda máquina. Ela tira bastante, ó. Né? Então, pra deixar a parede tirar a textura. É melhor essa. Vim com essa primeiro. E depois vim com a outra. Fazendo o acabamento. Agora eu vou explicar o motivo. Porque minhas mãos estão todas machucadas. Vim era abrir a broca. A broca. E as valetas. Acho que é assim que fala. E aí o que aconteceu? Né abriu essa semana. E Né foi deixando. E não veio a limpar. Né deixou pra esse final de semana. Pra tirar a areia que o cara abriu. Ele não limpa. Ele abre as brocas e a valeta. E vai jogando lá da casa. E saiu muita terra. Muita terra mesmo. Aí o que foi acontecendo? As pessoas vinham a ver a casa. Iam pisando. Iam pisando. E essa terra que começou a secar. Na noite que ela ficou. E a gente começou a tirar essas terras. Enquanto o Cid terminava o bichamento. Eu e o Lucas. Eu vou mostrar pra vocês o Lucas. Foi abrir. E eu peguei as ferramentas. Eu não sei como que chama. Sei lá como que chama esses negócios aí. E comecei a tirar esses barros. Sabe? Na hora teve uma hora que eu parei pra tomar o refrigerante. Eu não conseguia nem abrir o dedo. De ter tudo travado. Porque a terra grudou de uma tal maneira. Que ficou muito ruim. E devia ter tirado. O certo era. Você abrir as valetas e as brocas. E já limpar. Sabe? Na hora que tá jogando o barro. Porque se você deixar. É o pior erro. Porque esse negócio gruda de novo. Vai virando um barreiro. Um barreiro. Um barreiro. Eu vou mostrar pra vocês. O tanto de barro que já tirou. Calma aí. Essa é a nossa serramenta. Isso. Que só foi de uma lateral da casa. Só de uma lateral. E ainda não tirou tudo. Tá? É só de uma lateral. Olha o tanto. Olha o tanto. O senhor Lucas. Que tá ali jogado. Ele enche no carrinho. E eu ia quebrando esse barro todo aqui. Que tá grudado no chão. E o que quebrou tudo aqui. Ó. E nós tirou só a metade. E já deu tudo aquele negócio lá. O Lucas tá aqui jogado. Então tipo assim. É muito barro. Aí nós tá tirando. Aí a gente foi cavando. E umas pedras muito grossas. Tem pedra maior do que isso. Pra quebrar esse é horrível. Isso que é só de um lado. E nós nem acabou. Agora eu vou mostrar do outro lado. Pra vocês verem. Esse é o outro lado. O lado que eu acabei de mostrar pra vocês. Tava desse jeito. Só que não tava fofo assim. Isso não tá tão fofo não. Tava amassetado. Sabe? E nós teve que quebrar tudo. Olha a grossura disso. Olha. E nós foi tirando. E eu quebrando esses barros. Quebrando esses barros. Para o fundo. Mas o principal agora é tirar a lateral. E o esposo tá aqui. Que nós não estamos com ferramentas muito boas. Relícita aqui gente. Se você quiser tirar a textura da sua parede. É assim que você vai ficar. Tá? É por isso que eu tô toda suja. E eu vou mostrar a situação da casa. Olha essa casa. Olha esse pó. Faz muito pó. Muito, muito, muito pó. Mesmo. Então o ideal é você tirar a textura. Antes de se mudar. Tá bom? Então vão acompanhando aí. Eu nem sei. Ai. Na hora que eu editar. Eu vou ver como que eu vou organizar esses vídeos aí. Gente. Mas eu tô cansada. Mas. É isso. Vale a pena. Tem. Então. Tô muito feliz. É gratificante. Quando a gente faz. Se fosse fazer para os outros também. Né? Quando para ajudar as pessoas. Né? A gente. Os amigos. Né? Porque nessas horas a gente precisa muito amigo. Mas no caso. Estamos aqui na luta. É o meu esposo. E o Lucas que veio ajudar hoje. Então. Bora lá. Isso que ele já baldeou todos os blocos. Quentes blocos de concreto. Que tava aqui na frente. Lá pro fundo. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Que chegou alguns blocos de concreto. Nosso. Pra quem não sabe. Nosso muro vai ser bloco de concreto. Vai ter um vídeo no canal. É. Falando o orçamento. Que ficou nosso muro. Tá? Então eles baldearam todos esses blocos. Esses quentes blocos de concreto. No fundo. Ontem o irmão dele ajudou. Com um amigo dele. E hoje o Lucas terminou de ajudar ele. E ainda falta chegar mais bloco de concreto. E cada bloco de concreto pesa uns 12 quilos. Coitadinhos. Quase 12. Quase 12. Vamos terminar. Parar de falar aqui. Vou continuar gravando. Continuar fazendo as coisas. Tô perdida já. Tá? Já volto de novo. Oi gente. Eu não consegui finalizar o vídeo. Por isso que eu tô aqui finalizando o vídeo pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Tá? Tá meio bagunçado aí. Mas espero que vocês entendem. Espero que vocês gostem. E fique ligadinho aqui no canal. Porque agora a gente tem um cartão de memória bom. Que vai dar pra gravar mais vídeo pra vocês. Eu não consigo gravar. Não vou conseguir. Não vou ficar perdendo tanto vídeo assim. Então fique ligado pros próximos vídeos. E já volto avisando vocês. Que já mudou muita coisa. Que esse vídeo que eu tô postando pra vocês. É um pouquinho antigo já. Mas como eu já tinha gravado. Então eu vou postar aqui pra vocês acompanhar. E muito obrigada por todos que estão nos acompanhando aqui no canal. Não deixe de seguir a gente. Tá bom? E de divulgar o nosso canal. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.